A Natália não pode saber que eu tô fazendo isso. A ideia é dar um carro novo pra ela e um carro top. Tem vários carros que a gente consegue comprar, tá ligado? Pode comprar um carro muito caro ou comprar um carro mais barato. Mas eu acho que a Natália merece um carro caro. O que vocês acham? Ô, meu parceiro, tudo jóia? O que acontece? Eu tô precisando ir na concessionária, mas eu tô com um pouco de medo de a pé. Você não consegue me dar uma carona, não? Carona, mano? É, claro. Eu levo você lá. Ah, perfeito, mano. Perfeito. Tá. Agora é o seguinte, rapaziada. Vamos lá na concessionária e depois a gente vai chamar a Natália. E eu dou o carro de presente. O que vocês acham? Cadê esses caras? Esses caras tão demorando pra vir, mano. Ô, carrão, mano. Que isso? Que isso? Tá podendo mesmo, hein? É. É ali na concessionária. Bem pertinho aqui mesmo. Na concessionária? Isso. Você tá junto com ele? Mano, você é o cara que tava na... Ah, mano. Que isso, mano. Eu achei que a gente... Pô, achei que você era de confiança, mano. Eu te vendi lá. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Desculpa, desculpa, desculpa. Quietinho, vai. Não, tá. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Deixa eu ver se você tá armado. Vem, vem, vem. Não, eu... Eu tipo... Que isso, mano. Eu achei que você era de confiança, cara. Que isso, mano. Mano, nesse mundo ninguém é de confiança. Ah, mano, não. Você não tá fazendo isso, mano. É... Báquina tem que falar, vai. É o quê? O que vocês vão fazer comigo? É... Isso mesmo que você escutou. Não. Pera aí. Eu tô de boa, mano. Eu tô... Eu não tenho mais nada de verdade. Me deixa aí ir embora. Por favor, mano. Pera aí. E essa menina aí, ó? Essa menina aí? Quem que é? Não, eu não conheço. Eu não conheço a menina. Quem chegou contigo aqui? Não, ninguém. Eu juro que eu... Eu mandei sair lá. Fica lá, vai. Não, desculpa, desculpa, desculpa. Tudo bem. Não, tá. Tipo, tipo, relaxa. Vai, fica com ele. Fica com ele. Meu Deus do céu, rapaziada. Calma, eu sou... Eu tô falando sério. Eu não tenho nada, não. Eu não tenho mais arma, não. Eu só tinha aquela mesmo. Era a última que sobrou. Eu tava tentando vender só pra fazer o dinheiro, mano. Eu posso conseguir mais. Sei lá, mano. Vou falar uma... E essa menina aqui, cabeça? Não, eu não conheço. Eu juro que eu não conheço. Ela falou que tá contigo. Eu nunca vi isso na minha mesa. Que isso? Você acabou de falar que tava com ele. Eu não falei isso, não. Hoje, papão do teu, né? Eu não conheço ela, de verdade. Tava na tela da casa. Nossa. Eu tava aqui antes de vocês chegarem. Não, eu tava aqui antes de vocês chegarem. Tanto que minha moto tá ali atrás. Ah. Tá vendo? Essa casa aqui é minha. Não. Eu tava aqui antes de vocês chegarem. Essa casa aqui é minha. Revista ela aí, revista ela aí, revista ela aí, ó. Meu Deus do céu. Pode revistar. Essa casa aqui é minha. Moça, desculpa te fazer passar por isso, tá? Quietinho aqui, vai. Fica quieto aqui, ó. Desculpa, desculpa, desculpa. Cara, deixa eu falar com você. Eu não tenho nada, por favor. Eu juro pra você. É assim, eu, aquele lá era papo de vendedor. Era mentira, entendeu? Era só pra ver se você comprava de mim e pensava que eu tinha mais, mano. Cara, cara, tá só complicando as coisas. Não. Eu tô de... Vai lá, ó. Conversa com seus amigos. Vê com ele direitinho. Eu fico aqui de boa. Eu fico de boa. Ó, essa aqui tá liberada, ó. Tá liberada essa aqui. Tá liberada ela. Vou pegar minha moto. Meu Deus, rapaziada. Pode, pode ir. Meu Deus do céu. Não, acompanha ela, bora. Vai. Meu Deus do céu. Eu vou tentar roubar o carro deles. Mano, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou tentar roubar o carro deles. Ai, fô branco. Desculpa, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Eita. Eita. Eita, ela foi. Mano, deixa eu... Será que dá pra entrar? Dá pra entrar, dá pra entrar. Dá pra entrar, rapaziada. Pera aí, eu entrei sem querer. Ih. Fui. Eita. Eita. Vai, 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 vai. Foi, rapaziada. Boa, rapaziada. Boa, rapaziada. Boa, rapaziada. Vamos fugir. Vamos fugir. Caraca, mano. Mano do céu. Nossa. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus. Furou o pneu. Eles não viram onde eu tô. Não viram onde eu tô. Tá, eu tenho que marcar aqui no GPS. Rápido. Vai, 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 vai. Sim, rapaziada. Eu tenho carro blindado. Só que ele tá guardado na garagem. Eu não consigo pegar. Ih, mano. Pra ir pra favela, eu vou ter que passar por eles, mano. Vou ter que passar por eles. Boa, 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 boa. Boa. Nossa. Nossa. Dirigir esse carro assim é muito ruim, mano. Ai, rapaziada. Não vai dar certo, mano. Não vai dar certo, não vai dar certo. Meu Deus. Eu tô indo pra direção onde eles estavam. Mas é o caminho que eu tenho que fazer, mano. Eles devem estar atrás de mim nesse exato momento, mano. Eu não posso na delegacia não, rapaziada. O que eu vou falar com a polícia? Ah, polícia. Eu tentei vender uma arma pra ele e ele me sequestrou, tá ligado? Eu não posso falar isso, mano. Esses caras vão me entregar, tá ligado? Eles vão falar. Mano, eu tenho que fugir, velho. Eu tenho que dar fuga. Eu tenho que dar fuga deles. Ah, eu vou cair na rodovia. Rápido. Isso. Calma, com calma. Porque o pneu tá furado, mano. Meu Deus do céu. Corre. Só corre. Só corre, Brené. Só corre. Eita, rapaziada. Corre, 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 corre. Ai. Nossa, bati. Bati o carro. Nossa senhora, bati o carro. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Ainda dá. Ainda dá. Ainda dá. Vambora, rapaziada. Vambora, vambora, vambora. Mano, os três estavam armados, rapaziada. Os três estavam, mano. Os caras queriam mais arma. Por quê? Porque eu falei com eles que eu tinha mais. Só que eu não tenho mais, mano. Mano, o cara tava do meu lado, velho. Eu não sei o que ele pensou. Ele deve ter pensado. Pô, por que ele tá entrando no carro? Será que o chefe mandou? Mas não. Ah, a favela por aqui. Beleza. Já começa a frear. Já começa a frear. Isso. Tô quase, tô quase, rapaziada. Eles nunca vão desconfiar que eu tô aqui. Nunca, nunca. Eles nunca vão desconfiar. Eu acabei estragando o carro do cara todo, mano. Ó, tô com o dinheiro dele. Eu tô com o dinheiro dele. Ele não pediu pra eu devolver, mano. Eu acho que ele ia acabar pedindo, tá ligado? Tipo, ele ia ver que não tinha arma e ia acabar pedindo pra eu devolver, mano. Deixa eu ver o que esse cara quer, mano. Às vezes ele quer só desmontar isso, mano. Fala, meu rei. E aí, beleza, meu rei? Quer desmontar? Tá só você aí, mano. Então, tô com a GoPro aqui. Tá eu e minha namorada ali. Eu vou mostrar uma surpresa pra ela, entendeu? Ah, é? É, aí... Mas se você quiser, assim... Se você quiser desmanche, você consegue só esperar um pouco ali, ó. Bem ali, ó. Não, peraí. Peraí que tem mais gente pra vir também, peraí. Entra aqui, entra aqui. Como assim mais gente? Tem mais cá, tem mais cá. Ah, pra desmanchar? É. Ah, tá. Não, tudo bem. Só vim, só vim aqui. Nós vamos desmanchar. Mentira! Como que você... Como que você me descobriu? Só te seguir. Amor, corre. Amor, corre e se esconde. Quietinho. Corre e se esconde. Não, não passa, não. Tá, desculpa, 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 desculpa. Foi... Não, deixa... Ó, é o seguinte. E aí? Eu... Ah, meu Deus do céu. Ó, deixa eu te falar. Eu só corri porque eu não tenho nada a ver com aquilo mais. A minha namorada tava lá longe, lá, ó. Lá do outro lado lá, entendeu? Eu vi alguém passando ali na esquerda. Mas olha aqui, ó. Não. Onde tá o meu carro? Eu vou ver se o seu carro tá ali. E se eu pegar uma arma, rapaziada? O carro dela, mano. O carro dela. Deixa eu... Eu vou guardar. Guardei o carro dela. Guardei o carro dela. É... Vocês vieram, né? É porque é o seguinte. Eu tinha deixado ele bem aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Tá vendo? Aqui. Tem até essa marca de roda aqui. Mas aí eu... Ele... Ele acabou sumindo. Pode ser que alguém tenha pego ele. Ah, além de tu pegar o carro... Ei, mano. É o seguinte. Vê se tu consegue puxar lá. Eu puxar? É. Não. Tá vestindo aquela garagem aqui, ó. Abre a porta lá, vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Meu Deus, rapaziada. Meu Deus. Meu Deus. Eu não consigo puxar o carro. Eles que me sequestraram, meu bem. Eles... Aí. Aí. Aí, ó. Aí. Tá aí o carro, seus. É esse aqui, ó. Esse aí, ó. Achou, achou, achou ele. Achei, achei. Tá aí, tá aí? Tá aqui. Tá aqui. Caraca, rapaziada. Olha aqui agora. Ele tava tudo quebrado, mano. Onde que tá as armas? Tu falou. Meu Deus. Ó, deixa eu te falar. Eu sei que eu prometi que ia ter arma. Que eu ia entregar arma. Que eu tinha mais arma. Mas é porque eu não tenho agora, entendeu? Eu ia tentar conseguir mais arma pra você. Mas eu não consegui agora. Você falou que tinha as armas. Não. Não, mas é porque eu falei, é porque era conversa de vendedor, entendeu? Pra ele, às vezes, virar cliente meu. Mas eu não tenho. Eu tô falando sério. Eu tô falando de verdade. Quem não fez com ele? O que que não fez com ele? Por favor. Bora forçar, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos forçar aqui. Não, não. Ai. Ai. Não precisa. Que isso? Boa. Eu só precisava disso, cara. Vem cá, vem cá. Segue ele. Eu tô falando sério. Fica no cantinho bem ali, ó. Fica lá no cantinho. Bem quietinho, vai. Tá, tá. A gente quer ainda conversar. Vai. Tá. Vem cá, coloca aqui. Fala aqui. Meu Deus, rapaziada. E agora, rapaziada? Amor. Você não... Você tem que fingir que você não tá vendo isso aqui. É o RP. O que que eu faço agora, mano? Eu não sei o que que eles estão decidindo ali, mano. Eu juro que eu não tenho nada. Eu não tenho arma, eu não tenho dinheiro. A partir do momento que tu começa a desenvolver coisa errada, tem consequência. Tá, mas é porque eu só queria vender o negócio rapidão, mano. Eu só queria vender o negócio, tipo assim, pra conseguir um dinheirinho. E se precisasse de mais dinheiro pra dar coisa... Não, não. Sem papo agora. Vem cá. Não faço não, por favor, velho. Ele me colocou no porta-malas, rapaziada. Assim que... Ele me colocou preso aqui... No porta-malas não, me colocou aqui do lado, né? Bora lá. Amor, eu tô subindo aqui no meu apartamento pra buscar um fudio. Ah, gente, eu não sei mais o que que eu falo. Eu não sei o que que é dali. É porque eu não sei... Eu não sabia o que vocês queriam fazer comigo. É sério. Aí você achou que mentir ia adiantar alguma coisa. Poxa, eu confiei em vocês. Achei que vocês iam só comprar a arma e... Tá ligado? Eu ia pegar o dinheiro só pra fazer um... Um negócio com a minha mina. Não deu nem tempo. A partir do momento que tu fala que tu tem mais mercadoria... Pra que que eu fui falar que eu tenho mais mercadoria, rapaziada? Pra quê? Levanta aí, ó. Precisa atenção. Tudo bem, tudo bem. Ó, eu peguei o seu número. Sim. Sei onde tu mora. Meu Deus do céu. Certo. Pra que que eu fui te passar, mano? Foi assim que você me achou, você reastreou. Foi. Dessa vez, cara. Vou te deixar. Você vai me deixar? É. Quietinho. Nossa, graças a Deus. Fechou? Fechou, fechou. Perfeito. Aí presta atenção aqui, ó. Não conhece ninguém. Ninguém. Não viu ninguém. Nada, tô olhando pro chão. Se eu souber que tu falou alguma coisa pra alguém, já sabe, né? Não vai ser sequestro, não. Nada, nada. Não conheço vocês. Não tô sabendo de nada. Não vi nada. Eu só quero entregar o meu presente pra minha namorada, velho. Não, fechou então. Olha aqui, ó. Tu não conhece ninguém, viu? Ninguém. Ninguém. Prometo, prometo. Isso, rapaziada. Vai na parede lá, vai. Vai me soltar, rapaziada. Vai me soltar. Não, muito obrigado. Desculpa, viu? Desculpa esse transtorno todo. Pode ir, pode ir. Mete o pé, vai. Anda. Desculpa. Desculpa. Vai. Corre rapaziada, corre rapaziada. Não, não. Eles tão querendo dar tiro, mano. Eles tão querendo dar tiro, velho. Eles tão querendo dar tiro, não. Será que eles me libertaram só pra... Não, mano. Por favor, deixa eu ir embora, velho. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Se você ir embora. Eu ou острoso, que eu não sei. Well, deixa eu ir embora. Não, não. Não, não. Não, não. Então, deixa eu ir embora. Vamos lá.